Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de montagem de motorhome aqui do canal Eu Não Sou Daquipe. Eu sou o Léo. Eu sou o Thiago. E hoje o nosso vídeo vai ser sobre resfriar. Vai ser o unboxing do nosso resfriar que acabou de chegar. E a instalação dele também. Vamos embora, nos acompanha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se chegou no vídeo agora por um acaso, nunca assistiu o vídeo da gente. Nós viajamos o Brasil de motorhome, né? Primeiro de motorhome alugado. Depois a gente improvisou essa vanzinha aqui que se chama Maju. E agora a gente está transformando ela em motorhome. Acompanha a gente. Dá uma olhada nos vídeos anteriores. Tem essa playlist aqui. Muito bacana. Vamos embora! Bom, galera! Acabou de chegar essa caixa gigantesca. O nosso resfriar está aqui dentro. A gente decidiu comprar o resfriar da série 8, Inspire, com reservatório externo. É muito interessante, galera, lembrar. A gente até pensou no início em usar o série 7, com reservatório interno. Só que a gente escutou muitos relatos aí nos grupos de mensagem, né? De canvistas, motorhomeiros. Que esse com o reservatório interno, ele acaba não resfriando tão bem o ambiente. Devido a estar exposto ao sol lá em cima. Outra diferença interessante que o série 8 tem, são as funções Bluetooth, o controle remoto e tudo mais. Uma coisa que pra gente foi algo que não estava previsto, mas não vai fazer tanta diferença, é o tamanho do nosso reservatório de água, né? O Thiago, ele buscou muito, não buscou? A gente tentou achar em diversos sites, e a gente não acha em lugar nenhum. Porque ele tem duas opções, 18 litros e, se não me engano, 22 ou 24 litros. A gente não conseguiu achar em lugar nenhum a venda de mais letragem, né? A gente comprou, na verdade, o de 18 litros, que era o único que tinha pra vender. Então, a gente vai usar, né? É o jeito, vamos usar o de 18 também. Quem sabe no futuro a gente bola até um sistema aí, pra não ser tão importante nessa questão. É, o negócio é utilizar e ver realmente a necessidade do tamanho desse reservatório, se é necessário mesmo ter 24 litros, 22 litros. Ou se um de 18 como esse vai ser suficiente pra meu gente. E a gente vai estar na estrada, né, pessoal? Então, assim, encher isso aqui é dois minutos, né? É rapidinho, né? A gente vai estar de bogueira, muitas vezes, é tranquilão. E o tempo, o que não vai faltar, é tempo de encher o reservatório. Exatamente. E antes da gente abrir, vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui atrás, ó. Se você ainda não assistiu, a gente tá construindo já o nosso banheiro. A gente tá num passo a passo, né? Porque a gente tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas se você ainda não assistiu, clica aqui em cima e você vai assistir como a gente fez o nosso banheiro. A gente também explica direitinho como é que a gente fez pra impermeabilizar essa madeira, pra tratar ela, pra deixar ela mais resistente à água, mais segura pra aplicação no banheiro. Não deixa de assistir, não. E vamos abrir. Bora, galera. Hora da verdade, hein, galera. Agora é hora da verdade. Hoje é aquele dia que a gente fica um pouco mais tenso, um pouco mais nervoso. Que, ó, isso aqui não vai cortar. Mas vamos ver o que tem aqui dentro primeiro. Bora, vamos abrir essa caixa aqui e vamos ver como é que é. Bom, galera, vamos olhar agora, né, minuciosamente, tudo que vem dentro da caixa do resfriar. Até pra vocês aí se familiarizarem com o produto. Se vocês estão montando o motorhome de vocês aí, vocês vão adquirir um produto como esse. Não se esqueçam que nós temos um link aqui embaixo nas descrições do vídeo, pra que vocês possam adquirir também com a gente esse resfriar, tá? Como vocês sabem, essa é uma forma também de ajudar o nosso projeto a crescer. Essas vendas aí nos incentivam. E com certeza vai ser um link aí de confiança e com, de repente, até com descontinho. O primeiro item que eu vou mostrar aqui pra vocês é esse saquinho. Vem algumas coisas aqui dentro, a gente não abriu ainda, vou abrir aqui pela primeira vez. Vamos puxar aqui, ó, vem bem lacradinho. É sobre o aplicativo pra controlar o resfriar, né? Vem explicando tudo aqui passo a passo, como fazer, como instalar, como baixar o aplicativo. Bem interessante, depois a gente vai ler com calma. Vem também aqui dentro alguns lacres, né? Que é apenas fitilho, né? Braçadeira. Braçadeira, fitilho, cada um chama de um jeito. Eu chamo de lacre, porque o pessoal usa muito pra botar em malote, esse tipo de coisa. Vamos colocar aqui do ladinho. Coloca esse vídeo aqui, ó. O controle é remoto, pequenininho, vem anatômico, um charme. Deixa eu tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês. É, gente, eu sou meio bruto, tá? Então eu vou puxar aqui de qualquer jeito. Olha, que bonitinho, né, né? E logo aqui embaixo, ó, é onde colocam a pilha palito, certo? Que também já vem aqui no saquinho, ó, que eu já observei, ó. Vem duas pilhas palito junto. Bacana. E aí você não tem trabalho de ter que ir procurar a pilha palito pra comprar. Vem também três coisinhas aqui que eu não sei o que é. Vamos ter que descobrir. Mas são três pecinhas com uma fita 3M, né? Vem três unidades. Provavelmente é pra fazer fixação de alguma coisa. E a gente vai descobrir. Vamos botar aqui do lado. Vem também dois parafusos sem ponta. Dois parafusos sem ponta. Philips. O manual, né? Não poderia faltar o manual. Vem o manual. Série 8. Depois vamos ler calmamente, tranquilamente. A gente não vai instalar antes de ler o manual. Será? Geralmente a gente sai fazendo aqui e depois a gente vê no que dá. E aqui, ó, muito importante. Certificado de garantia. Guardem bonitinho pra não ter problema. Vamos colocar aqui do lado, ó. É o que veio nesse pacotinho. Vou colocar tudo de volta aqui. Vamos acelerar um pouquinho. Vai! Agora vamos olhar aqui. E eu vou... Não vou abrir agora? Abra ou não abre, Thiago? Pra eles verem. Não, agora não. Agora não, né? Vamos abrir na hora de... Já vocês vão ver que tem água. Vai lá, calma. Aqui, ó. É uma borracha. Essa borracha, pelo que eu já vi em vídeos de instalação, né? Ela vai ficar em volta lá. Aqui em cima, né? Ela vai ficar toda em volta, assim, pro esfriar, sentar em cima dela. Então, vem a borracha. Vocês já estão sabendo, né? Vão ver a gente usando ela daqui a pouco. Aqui, ó. Vem... Outros ferrinhos aqui. Mais ferragens. Vou abrir aqui pra vocês verem. Dá licença. Eu vou encostar aqui atrás, gente. Eu vou abrir e vou mostrando, tá? Mas... Surprise! Vou cortar tudo. Vocês são assim também? Ficam com pena de estragar a embalagem? Quer abrir bonitinho? Eu sou mais... Faca na caveira. Ó. Ó. Começamos com essas duas estampas aqui. Que eu ainda não sei do que é, mas eu acredito que seja daqui. Vamos ver já já. Já mostro pra vocês. Duas estampinhas. Vou colocar aqui pro lado. Isso aqui, provavelmente, é a barra de sustentação. Vem com parafusos. Já aqui, com arruela bonitinho. Vou colocar aqui do lado. Vem dois desses, tá? Dois nesse formato. Como eu já disse pra vocês, a gente ainda vai estudar melhor aqui pra saber o que vai aonde, como que vai o que. E aqui tem mais dois em um formato que também é diferente. Vamos descobrir também pro que serve. E aqui vem algo que eu sei o que é, mas que eu não sei como vou usar. Vamos descobrir. Rebite de rosca. O famoso rebite de rosca. É exatamente isso aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui pra vocês. Espera aí. Isso é... Eu acho que é um rebite de rosca. Tá? E junto dele... Vem quantos aqui? Vem... Quatro rebites de rosca. Se for rebite de rosca, tá? Mas eu acho que é. E vem esses parafusões aqui, ó. Que provavelmente são pra roscaar nela mesmo. Certo? E parafluo também vem... Quatro certinho. E vem junto... Quatro arruelas. Tá, meu? Deixa eu fazer assim. Jamais faço. E aqui, ó. Estão falando do meu ponto aqui. Eu não tava mostrando a arruela direito. A direção do programa. E é isso, gente. Nesse sacão aqui só vem isso, né? Nesse... Plástico bolha aqui. Vou colocar... Vou organizar aqui. Acelera aí, DJ. Aí, galera. Esse aqui é o nosso reservatório. Não é pequenininho. Mas não é o maior. Aqui atrás... Ele vem com... Isso aqui. Que eu ainda não sei o que é. Mas eu acredito que seja ele que faz o papel de sucção. É a parte elétrica aqui, né? Porque ele tem duas entradinhas que são parecidas com os conectores. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Em cima. Tem um buraquinho menor. Um buraquinho maior. Eu acredito que aqui seja uma mangueira. E aqui seja um respiro. Vamos descobrir. Uma entrada aqui. Outra aqui. Talvez seja... Vamos testar agora. A tampa que veio no saco é exatamente isso aqui, ó. É uma daqui. E acredito que a outra seja... É isso mesmo. Então esse é o nosso reservatório. De quantos litros, Thiago? 18. 18 litros o reservatório. Bastante espaço, né? Até bom, porque fica mais compacto, né? Fica mais fácil. E agora nós vamos, enfim, parar de enrolar. Vamos aqui para o resfriar. Vocês já devem estar falando. Olha, ó. Essa aqui é a moldura. Ela não é branca. Não lembro se tem branca. Tem branca? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, aqui, ó. Ela é um... Cinza, né? É, cinza. Cinza. Colocar aqui no cantinho a tampa. Vamos apoiar aqui com todo cuidado do mundo. Beleza? Aqui, pessoal, vem enrolado, né? Os capos. Vou desenrolar. Esse mangote aqui, ele está... Vamos descobrir aqui, pessoal. A ciência. Essa energia, esse. Isso. Bom, então aqui do... Desse mangote preto aqui, ele sai aqui de trás. Do resfriar, tá? Vou mostrar melhor para vocês já, já. Mas essa mangueira, ela vem aqui de trás. Eu já vou trazer vocês para cá para vocês verem. E ela... Traz duas mangueirinhas de água. Depois a gente vai ver a instalação correta. Duas mangueiras de água. Esse aqui vem retorno. Então, é uma de retorno, que é essa aqui. Deve ser o famoso ladrão, né? E essa aqui deve ser para puxar. E vem... No final aqui... Esses capos, né? Um negativo e um positivo. Com um fusível de 20 amperes. Fusívelzinho de 20 amperes. A gente vai descobrir ainda como fazer essas instalações bem direitinho. Ok? E é isso, galera. Agora eu vou mostrar outra coisa aqui. Aqui do lado... Tem essas barras de fixação. Com parafusos aqui, com portas e arruelas que provavelmente vão fazer ali... Junto com aqueles outros ferros que eu mostrei para vocês. A fixação aqui do resfriar. Agora eu vou trazer vocês aqui, para vocês darem uma olhada no designer aqui do aparelho. E aí, galera. Como eu falei para vocês, o cabo sai aqui da parte de trás do resfriar. E ele é bem extenso, está vendo? Não reparem a bagunça. É um cabo bem extenso. E ele sai daqui. A gente vai virar depois ele para mostrar para vocês a parte de cima. E aí a gente já encontra aqui o painelzinho dele, né? Também na mesma cor da moldura, que é meio cinza. Por baixo aqui... Isso aqui fica tudo escondido, né, galera? Esse aqui fica aqui, assim, né, para fora, lá do carro. Aqui é o painel LED, mas ele está desligado, que está sem energia ainda. Mas aqui aparece algumas informações, né? Eu achei bem interessante os difusores de aro. Eles são bem justos, assim, parecem ser bem resistentes. Não seja um material vagabundo. Ele abre e eles giram. Show de bola. E agora eu vou tentar... Vou enrolar aqui novamente para girar ele para vocês. E ele chega assim, exatamente assim, galera. Conforme eu estou fazendo aqui. Ele chega na caixa assim. Enroladinho aqui. Com o fio aqui, com o cabo de tensão, né? Que é o maior. Enrolar aqui com bastante cuidado, né? Para a gente não danificar nada. E vou girar aqui para vocês verem o fundo, tá, galera? Não vou apoiar, não. Só vou mostrar. Bem branquinho, né? Bacana. E é isso. E temos visita, gente. Olha quem chegou ali. A princesa. Princesa. Bebê. Bebê. É bebê. Isso aí é a mascote que fica acompanhando a gente aqui enquanto a gente está fazendo a obra. É a princesa. É a cachorra local aqui do estacionamento. Moradora. Tem vários, né? Tem vários. Tem galo também aqui. Tem galo. Tem uns galos que ficam aqui siscando no terreiro. É bem bacana. Bom, galera. A gente colocou aqui, né? O... A parte de cima do acabamento aqui no papelão. Fez o desenho do molde aqui. A gente vai cortar, tirar essa parte do meio. E aí vai passar o papelão como se fosse isso aqui. Quando a gente passar, ele vai encostar nesses parafusos aqui. São os parafusos de sustentação. Isso é muito importante vocês ficarem atentos. Porque na hora que você for posicionar lá em cima, esses parafusos, eles não podem pegar nenhuma coluna. Eles têm que sair por aqui pra gente conseguir parafusar por baixo direitinho. Beleza? Tiramos aqui o molde, então, no papelão. Esse papelão aqui, ele já vem com o produto, né? Então, vem na embalagem para proteger. Então, a gente vai usar ele. Colocamos na extremidade certinho, ó. Tanto aqui, quanto aqui. De ambos os lados. E aí, agora, a gente vai fazer a medição aqui do teto. Ele vai ficar aqui bem em cima da cama. E aí, vamos fazer a marcação e vamos furar o nosso teto pela primeira vez. Então, é um momento bem tenso. Então, se você estiver fazendo também, faz tudo com muita calma, mede. Tenha certeza do que você está fazendo. Porque depois que você for a lataria, já era, né? Já vimos muitas pessoas aí instalando esse produto nos carros. E a gente já viu gente errando, tendo que fazer um novo furo, tendo que abrir um buraco ainda maior no teto. E vai perru, enfim. E entra água no carro. Isso não é legal. Então, faça com muito cuidado. E agora, vamos lá. Após retirar o meio aqui, né? No papelão, cortamos bem delicadamente com o estilete. Na verdade, a gente já cortou, né? Está um pouquinho apertado aqui ainda. Então, na hora que a gente for botar lá em cima, a gente tem que considerar um pouquinho mais de espaço. Beleza? E aí, a gente tirou aquelas barras que estavam fixadas e desceu o papelão. Ao descer, a gente já usou aqui os parafusos para ficar certinho onde tem que ser. Furamos o papelão. Ou seja, agora a gente tem base para colocar, marcar direitinho aqui em cima. E a gente também fez o seguinte, galera. A gente anotou aqui, ó. Onde fica a parte de trás. Onde fica a parte da frente, né? Não tem nenhum problema na hora de colocar. Na hora de virar, né? Que aí a gente vai ter que mudar a posição dele. Às vezes confunde, né? Parece que não, mas tem uma diferença se você colocar o papelão do lado errado. É verdade. Então, atenção aí. Fizemos as marcações, né? Usamos o modelo do papelão como mostramos para vocês. E aí fizemos os pontinhos do parafuso. Que vai ser a primeira coisa que a gente vai furar. Ó, tem um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui e um pontinho aqui. Vai ser a primeira coisa que vamos furar justamente para a gente chegar lá em cima com o molde. Encaixar, né? Onde é o buraco certinho dos quatro buracos que a gente fez no molde. E daí fazer o desenho do meio lá em cima também. Vamos lá furar. Tô com medo, mas... Vamos que vamos porque faz parte. Medo faz parte. A gente tem que dominar o medo, vencer e chegar lá. Ai, meu Deus! Ó, essa broca aqui que a gente está usando, ela tem uma pontinha. Eu acredito que essa seja a broca para metal. Porque como a gente comprou essa furadeira junto com as brocas e já vieram várias, não vem especificado. Então, eu acho que é até interessante para mostrar para vocês e que de repente vocês tenham a mesma dúvida, né? Essa aqui eu tenho certeza que é para furar concreto, furar azulejo, essas coisas, né? Aí tem essa outra aqui que ela não tem a pontinha. O Thiago acha que ela é para madeira. Eu não sei porque eu também já usei uma mais fininha, que também não tem essa pontinha. Já usei para furar ferro também. E aí tem... Acho que tem essa pontinha, que nesse caso aqui está sendo ótimo, né? Então, depois você responde aí. Qual broca dessa aí é a broca certa para ferro? Para lataria, seja lá o que... Sinceramente, eu estou adorando a máquina. Não tenho nada a reclamar porque para serracopo tentaram desiludir a gente. Falaram, não, não vai furar, não sei o quê. Tem que ser a furadeira mesmo e tal. Usei a serracopo aqui na lataria do carro com ela. Perfeito, tranquilo. E até agora, tudo que a gente está fazendo, ela está atendendo muito bem, tá? Então, se você vai comprar aí uma furadeira, pode comprar essa aqui. Aqui, pessoal, lá tem ajuste de várias forças, tá? Vários níveis de força aqui e de velocidade. Ela ficou com a pontinha da lataria aqui, entendeu, pessoal? Então, ela não está cavando. Agora vai funcionar melhor. Ó, de novo, ó. Mostra aqui para eles. Presta atenção que pode acontecer contigo também, tá vendo? Ficou a lataria aqui, ó. Aí não vai furar. Tem que tirar. Tem que tirar. Maravilhoso. Bingo! Agora a gente vai, né? Já marcamos aqui. Está o suficiente para enxergar, para passar tico-tico. A gente vai primeiro fazer um furo com essa broca aqui e depois vai enfiar a serra e vai seguir o corte. Uma desvantagem da lona líquida, se vocês ainda não sabem o que é a lona líquida, tem um cardzinho aqui, que é o primeiro tratamento que a gente deu aqui em cima do teto do carro. Assiste lá, é bem interessante. Ela tem uma desvantagem, que eu não considero nem que seja uma desvantagem, porque fica aqui em cima, ninguém vê, né, galera? E nada que uma água e sabão também não resolvam. Mas se a lona líquida, ela acumula muito mais sujeira. Para ela ser uma tita emborrachada, acaba ficando um pouquinho mais suja aqui em cima. Ela tem que estar lavando sempre. Vamos furar. Mesma coisa. Enquanto eu esqueci de novo, pessoal, estou aqui com a lataria presa na broca. Estou fazendo o furo mais longe aqui, pessoal, da linha, até mesmo para eu sentir a tico-tico trabalhando, né? A linha está bem aqui, ó. Então vamos devagarzinho, que é a primeira vez que eu estou trabalhando com ela no metal. Vamos ver aqui qual é. Vamos ver aqui. Bom, galera, então, como vocês puderam ver, fiz o recorte aqui da lataria, ótimo tico. Agora a gente vai passar o ramerite, ou produto, né, para evitar que deferruge. Já usei essa lima aqui também, já usei essa lima aqui também, para finalizar, a gente está ali, para não ficar arranhando. E também para tratar, né, ferro. E agora eu vou limpar com água raiz e um paninho. Está aqui a cola PU. Conseguiu, conseguir fixar bem direitinho aqui. Lataria devidamente protegida, ó. Passamos em todos os cantinhos. Onde houve o furo. Não deu para filmar, porque a gente está subindo, descendo, né? Vocês verem, ó. Esse é o primeiro teste que a gente fez. Conseguimos colocar. Ficou assim. Ficou direitinho aqui, ó. E agora vamos passar PU e finalizar. Depois abrir um buraco aqui. A gente está pensando em abrir um buraco nessa parte aqui. Para sair aqui embaixo e a gente poder conectar. Agora a gente vai pegar e vai passar PU. Bastante PU aqui, ó. Em cima dessa borracha. Também aqui dentro. Aqui fora. Uma camada bem generosa. Porque, como todo mundo sabe, né, os carros aqui em cima tem essa... Essa diferença aqui, né? Então, para não entrar água aqui nessa parte. Como vocês podem ver, ó. Tem um buraquinho sempre, ó. Então a gente vai colocar bastante PU aqui. Para não ter nenhum problema de vazamento. É isso, galera. Já está de noite. Estamos aqui ainda fazendo furação. Mas esse resfriar hoje vai ser instalado. Galera, escureceu. Tivemos sucesso aqui na instalação. Alguns erros, algumas falhas. Há algumas dificuldades. Há algumas dificuldades. Mas a gente vai levando assim mesmo. Aqui, por exemplo, eu tinha que ter chego ele um pouquinho mais para frente. Porque ele sairia dessa coluna aqui na parte de trás. Então a parte da frente está um pouco mais baixa do que a parte de trás. O problema é que a lateral aqui ficou alta. Então eu vou ter que pensar em alguma solução depois. Só para passar uma fitinha. A borracha pegou no teto. Amassou direitinho. Só que em volta, a gente vai ter que pensar em alguma solução. Para não ficar entrando água ali. Porque sabe como é que é, né? Chuva forte provavelmente vai dar problema. Fiquem atentos aí. Vamos furar aqui agora para passar a fiação. E é isso aí, galera. Aqui o trabalho não tem hora, né? Devagar e sem. Fixamos, colocamos aqui o chicote com a fiação aqui para dentro já, tá? Vamos agora fazer o processo de colocar um pouco mais de PU ali em toda a volta do resfriar. Para a gente ter certeza de que não vai entrar água, não vai passar nada. E vamos continuar. Bora! Como vocês podem ver, a gente comprou uma PU que é essa. cinza, né? A gente tem utilizado a branca, mas a gente não se atentou a isso, comprou uma cinza. Mas, enfim, difere a cola. Realmente é só para vedar. Vocês podem ver, eu coloquei todas essas partes aqui onde haviam frestas. Vou colocar aqui para vocês verem como é que eu fiz, ó. Coloquei. Puxei, tá vendo? Vão ficar essas rebarbas aqui, mas não tem problema. Depois vem aqui e limpa bonitinho. Se você quiser, né? No caso, isso aqui vai ficar em cima do carro, então não vai aparecer. Todas as partes aqui onde havia algum tipo de buraquinho. Tudo bem fechadinho. Aqui eu vou colocar um pouco mais. Ó, galera. Então, ó. É bom até vocês se sentarem. Aqui, ó. Um buraquinho aqui. Tem um buraquinho aqui. Então, sempre bom prestar atenção. E para utilizar a PU, galera, é super fácil. Então, vamos precisar dessa pistola aqui, que é uma pistola aplicadora. Basicamente, ela faz uma pressão aqui atrás. Espreme a cola para ela sair. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Cuidado aí atrás. Lembre-se sempre da segurança, hein, pessoal? Isso. Ó. Esse buraquinho aqui, ó. Vou colocar um pouquinho aqui. Vou colocar também aqui. E a gente está preenchendo bem, galera. A gente está priorizando em preencher bem, porque a nossa van, ela tem essas barras aqui que vocês estão vendo, que deixa o aparelho mais alto num lugar e mais baixo no outro. Não tem jeito. É. Então, ó. Tem que caprichar na PU mesmo. Não fica com medo, não. A PU é para isso mesmo. É para vedar aí, para não deixar entrar água nenhuma. E evitar dar problema, né, galera? Então, é melhor gastar com PU agora, com bastante PU, do que depois ter resolvido o problema de filtração. Não dá, né? Então, próximo passo, galera, agora, é passar PU nessa outra parte aqui atrás, ó. Que é a parte onde fizemos os fios. A gente também fez uma furação aqui. Depois a gente vai mostrar direitinho. A gente colocou um pouquinho de silver tape aqui para evitar, caso chovesse, né, que atrasse água. No caso, a gente vai utilizar esse mesmo buraco aqui também para passar outros fios que são do nosso painel solar. Então, a gente está recomendando furar o mínimo possível a lotaria e utilizar esse mesmo furo aqui. Vamos por enquanto. E vai ficar tampadinho aqui até que a gente possa ver por onde vão passar esses fios, colocar aqui as placas. Logo em breve, né? Se Deus quiser, bem rapidinho, a gente vai estar aqui. E outra coisa que a gente gostaria de dizer para vocês é que a gente acabou de abrir essa PU, a gente utilizou quase nada dela. E a gente provavelmente vai usá-la depois. A única forma que você tem de guardar, pelo menos a gente fez um teste, a gente vai pegar, vai tirar essa parte aqui. O bico perde, não tem jeito. O bico perde, não tem jeito porque vai endurecer. Aqui a gente vai, é porque ela está bem, não posso dizer... Pressionada. Ela está com bastante pressão ainda, mas eu vou pressionar aqui, para evitar que ela saia mais. Para endurecer essa parte aqui e vedá-la. Então, dá para você reutilizar. É óbvio que você não pode deixar muito tempo, senão ela resseca. E é isso, dá para reaproveitar e continuar utilizando. Olha que coisa gostosa que tem aqui, ó. Ajudando a gente aqui, ó, no motorhome. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda. E hoje eu vou mostrar para vocês mais uma comprinha que chegou aqui para a gente. Que é a nossa Clarabói, a primeira delas, né? A gente pretende ter duas Clarabóias aqui. Então, a gente vai abrir para vocês verem aqui a primeira Clarabói. Mostrar direitinho como que vem, quantos centímetros tem. Então, se você está pensando em comprar uma Clarabói também com seu motorhome, assiste esse vídeo até o final. Bom, galera. A princípio, ela vem super bem embalada, né? Já consegui ver aqui que ela também é bem bonita. Vocês podem ver aqui, ó. Essa é a parte que vai ficar para dentro do cabo. Vou tirar aqui para vocês olharem melhor. Ela vem com plástico bolha e vem mais um plástico aqui também de proteção, que eu não vou tirar agora também, porque como ela vai ficar um tempo guardada ainda, a gente não vai furar o teto imediatamente. Então, eu vou deixar com esse plástico aqui, só para vocês verem o que é. E, bom, essa parte aqui é a parte onde vão ser conectados os fios. Aqui tem a abertura dela. Aqui tem o liga e desliga, que ela tem a função de exaustor, né? Então, ela tem um nível, na verdade. Não, dois níveis de exaustão. E eu vou abrir aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês a abertura dela. Essa abertura total, galera, é o máximo. Ela tem um ventilador aqui, ó, bem grande, ó. Só para você mostrar para vocês direitinho. E a gente vai deixar também, galera, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para você adquirir também essa clara boia. A princípio veio tudo direitinho, veio tudo bonitinho. Nenhum arranhão, nenhuma quebra, porque a gente está sofrendo muito com essa situação, né? Principalmente a gente tem comprado bastante coisa, bateria, placa solar, esfriar. O nosso esfriar veio com defeito, veio com problema, veio com amassado, veio com quebrado. E a gente também teve um probleminha com a nossa placa solar. Uma delas veio totalmente torta e parecia que já tinha usado ela, né? Então a gente está nesse processo de devolução, então isso acaba fazendo com que o processo da montagem do motorhome acaba atrasando um pouquinho mais. As pessoas montando o motorhome, galera, é só. Ela é bebê, gente. Ela gosta de... Vem cá, não tem jeito. Bebe, mas... É o dentinho também que às vezes incomoda, ela precisa morder, tá ligado? Que está nascendo. Água. Não. Não. Aqui, ó. Água. Parabéns. Bebeu água. Não. Água. Água. Acho que a sede dela já foi. Hoje é dia de unboxing. Mais uma vez. Vamos lá. E aí a segunda clarabóia que chegou, a gente vai instalar no banheiro. É uma clarabóia diferente. Ela tem uma luz embutida nela. Isso vai ser bem legal para a gente conseguir ter uma iluminação mais bem distribuída ali dentro do banheiro, né? Porque vocês vão ver, ela tem quatro lampadazinhas. E vamos lá. O que finalmente interessa que é vocês verem a nossa clarabóia que é um tamanho bem legal que é a parte da frente dela. Vou mostrar melhor para vocês. Vou mostrar melhor para vocês. E a tampa. A tampa, como vocês podem ver, é fumê. Ela vem protegida com plástico para não arranhar, né? E ela vem com a moldurinha dela. Vou deixar ela aqui do lado. Mostrar para vocês a moldura, tá? E aqui estão as lâmpadas, as luzes, né? Umas luzes LED. São quatro luzes LED, bem interessantes. Esses buraquinhos aqui são os buraquinhos dos parafusos de fixação. Inclusive, vem esses acabamentozinhos aqui para vocês deixarem ali a fixação mais bonita, né? Para não ficar parafuso à amostra. Dois fiozinhos aqui. Os fios são bem fininhos, né? É algo até que eu acho estranho, porque a gente vem pesquisando, né? Na internet, sobre instalação e tudo mais. E como eu já disse para vocês, a gente aqui está aprendendo fazendo. E o fio é bem fino. E todo mundo eu vi usando fio de 6mm para clarabóia, 4mm. Eu acho que se fosse realmente necessário um fio tão grosso, Esses fios aqui não seriam tão fininhos. Mas eu sou marieiro de primeira viagem, não vou discutir sobre isso. Tem também aqui, galera, o botãozinho do Power. Liga e desliga. Parece ser um botão frágil. Já adianta para vocês. Não estou a separar aqui, não. Agora, vamos ver a clarabóia em si. E também tem um fio bem fininho. É um pouquinho mais grosso do que aquele ali, que aquele ali é da luz. Esse aqui é da própria clarabóia. É um pouquinho só mais grosso. Ela vem aqui com a tela mosquiteira. Tela anti-mosquito. Botão liga. Meio. Desliga. Para cá é a outra posição. Ela puxa o ar para dentro e também bota o ar para fora. Ela é ventiladora e exaustou. E essa aqui é a abertura, né? Esse botãozinho aqui, como todas elas, né? Uma lavar. Você gira. E ela vai abrindo. Certo? O que eu achei bem interessante, né? E o que a gente buscou comprar assim, na verdade, é o tamanho das hélices. Como vocês podem ver, são bem grandes. Então, proporciona aí uma ventilação maior. Mais para frente, quando a gente estiver instalando, a gente vai passar as medidas para vocês direitinho desta clarabóia. E lembrando também que todos os itens que nós estamos usando aqui no carro. Clarabóia, esfriar e tudo que a gente está instalando aqui, vocês também conseguem comprar com o link que vai estar aqui embaixo nas descrições. E é muito importante que se você estiver montando o motorhome, se você estiver construindo artesanalmente o seu motorhome, que você compre nesse link que a gente vai deixar aqui embaixo. Porque desta forma você está incentivando o nosso trabalho. Nesse momento a gente está na montagem, mas a gente está saindo numa viagem de volta ao mundo. E é importante que você contribua com a gente para que a gente possa ter uma maior qualidade de vida durante a viagem, né? Que a gente possa arcar aí com os nossos custos. Sem ter que ficar pedindo, nem contando com apoia-se ou alguma coisa do tipo. Comprando esse material que você vai usar no seu motorhome, você já ajuda a gente. É o que a gente fez. A gente pegou aqui o molde das nossas clarabóias, que é essa peça aqui. Cada clarabóia vem um molde. Essa aqui do banheiro vem com as luzes, a outra é mais simples. A gente pegou esse molde e fez a medida aqui, como vocês podem ver. Fizemos, inclusive, aqui quatro pontos de furação, onde a gente vai passar a furadeira. Aqui a do banheiro é a mesma coisa, mas tem o mesmo tamanho, né? Então, tranquilo. Agora a gente vai furar nesses quatro pontos e depois vai vir com a tico-tico aqui e abrir. A gente é cheia de PU, que a gente comprou ali um monte de PU. Vamos instalar nossos clarabóias. A gente comprou essas serrinhas aqui. Lá, galera, vai merlinho para variar nossa casa do construtor artesanal de motorhome. O preço não é bom, mas a gente sempre encontra alguma coisinha ou outra que está precisando lá. Compramos essa serrinha, como vocês podem ver, os dentes dela são bem pequenininhos. Isso ajuda na hora de cortar ali em cima, porque trepida menos, tá? Eu, particularmente, achei fácil cortar a lataria. Nunca tinha cortado, mas achei que a serra corre bem, ela anda bem. Então, vamos acompanhar aí para vocês continuarem vendo o funcionamento dessa nossa ferramenta e para você adquirir também ela. Não se esqueça, o link está aqui embaixo. Que Deus abençoe aqui, Nossa Senhora Padroeira dos Motorhomeiros. Vai dar certo aqui essa clarabóia. Pelo amor de Deus. Ai, Senhor. É sempre um estresse furar o teto, né? É tenso, né? É tenso. Porque aí, depois se der ruim, vai dar um trabalhão. Bom, e como vocês sabem, galera, ó, está uma zona do agrião, porque a gente, ó, finalmente está com a bateria. É o spoiler. Bateria. Ó, o chãozinho ali, prontinho na garagem. Já tem, ó, nosso aquecedor de passagem. Tem a nossa cuba. E ali tem o que ali? O que que tem aqui, minha gente? Nossa esfriar, como vocês já viram, né? Não esquece de deixar o like, o comentário. E mais importante de tudo que você não fez até agora, está de brincadeira, né? Se inscreve aí no canal, Pusta na Agu. Enquanto um trabalha, outro fica olhando. Outro fica olhando. É assim que funciona. Estou brincando. A gente faz tudo juntinho aqui, ó. Agora o Thiago está aqui fazendo, né, a complementação do que a gente fez lá embaixo. Primeiro a gente, né, marcou ali, tudo bonitinho, ó. Como vocês podem ver os furinhos aqui, né? Tem os furos. E aí agora ele está vindo aqui por cima também, está marcando com a régua. E aí tem um problema que a gente vai ter que descobrir como resolver. E a gente nem sabe se vai dar problema ainda realmente ou não, mas a gente vai tacar o louco, vai fazer. O nosso teto, como vocês podem ver aqui, ó, ele está bem abaulado, né? Ele tem aqui uma curva. O que também foi um problema ali atrás no resfriar, por quê? A gente teve que fazer uma pressão um pouco maior para o resfriar acertar, para ele conseguir ficar bonitinho. Naqueles ferros que estão embaixo, também vou mostrar para vocês, esses ferros aqui, está vendo? Foi o que tirou o abaloamento aqui do teto, na parte de trás, o que não tem também na clarabóia. A gente vai botar aqui, se precisar, a gente vai dar um jeito de botar um ferro, né? Entre aqui uma clarabóia e outra por dentro, para tirar este abaloamento. E aí, Thiago, vai dar certo? Eu acho que vai. Vamos ver? Então, vamos embora. Até as próximas cenas, que são aqui a cortada. Vamos cortar o teto mais uma vez. Se a gente estiver com cara de espanto, medo, pavor, não se preocupe, porque vai dar tudo certo. Compre um piloto que funciona. Marca a lataria. Vê esse aqui, ó. Então, catuca, catuca, catuca o catucão. Como vocês puderam ver, a gente furou a lataria, né? A gente fez quatro furos, né? Para cada clarabóia, em ambas as extremidades, para a gente poder fazer o corte, né? Juntar, como se fosse, ó, uma brincadeira de liga os pontos, né? Então, para colocar a serrinha da Tipo Tico, a gente precisou abrir um pouquinho mais os furos que a gente fez com a furadeira. Então, estou abrindo aqui um pouquinho mais. Então, se você também quer comprar uma ferramenta da Stanley, uma parafusadeira, fica aqui comprovado, mais uma vez, o funcionamento, né? A gente vai mostrar trechos do que divide trechos da montagem que nós usamos a ferramenta para que vocês vejam na prática a utilização delas. É, a gente vai basicamente mostrar para vocês como que a gente está utilizando, né? Para vocês verem aí direitinho como que funciona o produto. Dedão de qualidade. Vambora. Devagar e sempre na Tico Tico. Sucesso! E aí, difícil? Facílimo. Eu acho que é mais fácil fazendo a lataria para mim do que fazendo a madeira. E agora, vamos passar aí a lima, né? Vamos dar uma limada aqui. É, primeiramente a gente vai furar também aqui a outra parte, né? Tcharam! Finalmente! E aí, foi difícil? Não, foi tranquilo. Gostou de cortar? Gostei. Bem fácil. O que você tem a dizer para a galera aí? Bom, a serrinha, galera, de metal, ela é um pouco frágil. No caso, essa aqui que a gente comprou é um pouco frágil, né? Então, eu tive um probleminha que ela entortou algumas vezes. Mas foi até o final. Bom, galera, faltou um pedacinho aqui, né? Então, a gente vai tirar para caber direitinho. Vamos ver se agora dá certo. A gente, como vocês podem ver, está tudo improvisado aqui, porque o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, vão demorando, aí tem que cortar. A gente, no caso, cortou aqui, ó. Como vocês podem ver, e não tinha ficado do tamanho exato. Então, a gente teve que vir aqui cortando, cortando mais um pouco, aí não entrava. Aí cortava mais um pouco, de ambos os lados, né? Já passamos o ramerite aqui. O Léo também já passou aqui a lima, né? Então, está bem lisinho. Então, está bem protegido para não dar ferrugem. E agora, eu vou aplicar a famosa cola PU em volta aqui da Clarabóia. Vou passar bastante cola PU, né? Então, vou colocar aqui tudo e fixar. Essa PU, a gente já estava utilizando ela. A gente fez aquele truque para deixá-la bem fechadinha, né? A gente usou a própria cola PU para tampar o buraquinho, para poder reutilizar. Afinal de contas, né? Cada PU dessa aqui é R$25, R$30, depende de onde você compra, né? Então, vamos reutilizar. Essa daqui a gente comprou cinza, a gente não reparou. Mas pouco importa, vai ficar aqui em cima. Então, tanto faz. Bom, e aqui, galera, está a nossa gambiarra, né? De luz. Nossas clarabóias. Os buraquinhos. Vocês estão vendo a Maju aqui de cima. Nosso banheiro está ficando pronto, mais ou menos, né? Aqui a nossa cama. E agora, o Léo pegou aqui o bico, o aplicador. Eu vou colocar aqui para poder fazer a utilização. Sem esse bico aqui, não dá. Eu vou aplicar bastante, vou deixar escorrer bastante. Vai ficar uma camada bem grossa. Vou utilizar quase essa PU inteira aqui, provavelmente. E aí, galera? Pode até parecer um pouco de exagero, mas tem que botar bastante PU mesmo aqui. Que é isso aí que vai impedir o vazamento, né? É, na realidade, a gente vai colocar depois também bem mais PU ali em volta dela, né? Sim. Para que nesses buraquinhos que ficaram ali em cima, não atrapalhe, né? Camada bem generosa de PU. Bom, então está aí, galera. Essa é a quantidade de PU que colocamos. Nem é tanta coisa assim, né? Eu acho que ainda vamos colocar mais. Então, outra coisa que vocês têm que prestar atenção, galera, é na abertura da clarabóia. Isso é super importante. Então, vocês têm que deixar sempre a clarabóia abrindo para cá, ó. Sempre ao contrário, né? Do sentido onde o cá está. Indo, né? No caso, para frente. Para, caso você esqueça, ela aberta, com o vento, ela não quebre, né? Então, tem que prestar sempre atenção nisso. Show de bola. E aí? Podemos colocar a primeira? Vamos que vamos. Vê o lado certinho. Isso aí, ó. Uma coisa para você identificar bem o lado, é onde estão essas cantoneiras. Que é justamente o que faz abrir, né? Exato. Tcharam. Sentou. E aí, pessoal? A gente vai precisar botar muita PU aqui, ó. Vamos olhar aqui por baixo agora. Olha o resultado aqui dentro. Como o Thiago botou bastante PU, ó. Vocês podem ver que ela está vazando por aqui Isso é bom, não é ruim Aqui eu já passei o dedo Então ela já fez ali uma proteção E aqui por dentro a gente vai colocar mais PU também nesses cantinhos E o que eu me confundi? Eu achei que a moldura entraria aqui Mas na verdade não, a moldura entra aqui Então, segunda clarabóia agora Clarabóia do banheiro, mais PU Tenham pena da PU não PU é pra usar E aqui é tudo no improviso, né galera? Celular ali, iluminando a clarabóia Pra vocês terem uma visão melhor Aqui é o tripé Que a gente usa pra gravar Tá com a nossa extensão ali Certo? E aqui o Tiaguinho Só nos trabalhos do manuário Acabou? Então já foi pessoal Uma PU já foi Vamos lá buscar outra E aí estamos assim, ó Filma daqui, filma de lá Filma daqui, filma de lá Aqui galera, ó Como vocês podem ver Tem que tomar cuidado, né? Pra não colocar PU demais também Aqui dentro, né? Onde vai ficar A moldura e tudo mais Mas Parece que tá tudo certo Então eu fui lá pegar a PU Continuar aqui essa camadinha E vou passar um pouco mais também aqui em volta E é isso galera, ó Anoiteceu Todo mundo descansando E a gente aqui Mas faz parte Vamos finalizar então Essa questão da Clarabóia Amanhã Quando tiver bem clarinho A gente vai mostrar pra vocês Como que ficou o resultado E dá-lhe PU neles Dá-lhe PU Nessa aqui O Tiago realmente Caprichou Na PU, meu irmão Pediu pra botar Botou Espero que dê bom Essa aí não solta nunca mais Lembrando ali, ó Cantoneira sempre pra frente Beleza? Beleza Vai sentar bonitinho agora Já já a gente vai descer E vocês vão ver que a PU, ó Vai espalhar, ó Quando sentar ali Vai espalhar Isso, olha que maravilha Já fez um bloco ali De PU E aí, como a gente falou Nessa questão mesmo Do carro ser abaulado Já resolveu-se, né? Já resolveu-se com muita PU, né? Inclusive eu vou aconselhar De repente Eu quero Dar uma passadinha de dedo Aí por dentro Onde tem a PU, ó Pra ela já Em vez de ficar assim Com esses buracos todos Ela ficar uma coisa ré É, na real Eu ainda vou passar aqui mais, né? E aí eu vou Colocar ela mais pra dentro Pra ela ir Né? Preenchendo todo esse espaço E a gente reparou, galera Que funciona muito bem O resfriar, por exemplo Nenhuma água Tá chovendo bastante ultimamente E Nenhum resquício de água A gente notou Que entrou um pouquinho de água Pelo chipote Mas aí também A gente colocou ali Saco plástico Pra tampar Porque a ideia é Colocar todos os fios No mesmo buraco Então como a gente Ainda não colocou A nossa Placa solar Então a gente tá esperando Estar lá Pra conseguir fechar Aquele buraco ali atrás E agora, galera É aquele trabalhinho chato De preencher aqui dentro Mas faz parte Galera Não economizem Na PU Certo? É assim mesmo Bastante PU Bastante cola Pra não vazar E pra fixar bem Tá? A clarabóia É isso aí Vamos olhar lá por dentro Ver como é que ficou Depois eu quero mostrar Pra vocês Também ali Como é que tá A parte de trás Do resfriar Pra vocês Entenderem O que a gente Tá falando E assim ficou Pessoal Tá ótimo Se não vazar água Tá maravilhoso Vamos ver aqui Se eu já consigo Ó Já vou vir com o dedo Aqui Pra dar uma acertada Certo? Ó Tirando esses resquícios Aqui ó E também acertando A PU Dentro do furo Pra ficar maneiro Ó Bom Eu já venho aqui Fazer essa parte Aqui saiu bastante Ó Então aqui é bom A gente já vai Aproveitar Ó Se ligaram E vou fazer Nesse cantinho Aqui também Ó Com a mesma PU Que tá no meu dedo Ó Mesma PU Que tá no meu dedo Vou atirar E vou empurrar Pra ir criando Aqui Uma Proteção Mais bonitinha Beleza? Vamos lá Fora agora Bacana Né? Haha Coisa boa E o que a gente Tá falando Pra vocês Aqui ó É exatamente Isso aqui O chicote A gente colocou Aqui Por esse buraco Eu aproveitei Que já tinha Essa saída aqui Na van Certo? E aí eu furei Aqui em cima E aí Botei o chicote Por aqui Provisoriamente Estampei Dessa forma Para Esperar O time De de repente Passar os fios Da placa solar Por aqui também Não sei Se vai dar certo Mas essa é a ideia Bom Vamos continuar Agora aqui Fixando As clarabóias Com o PU Eles vão dar uma olhada Aí como o Thiago Tá fazendo Carpichosamente Galera Agora é só Passar o dedinho Acompanhando Ali Essas colunas Do carro Que fazem Essa voltinha Então a PU Tem que descer Tem que pegar Naquele cantinho Da circunferência E tem que voltar Quando o Thiago Acabar aqui Eu mostro Como é que ficou Tá? Mas é isso Taca ali PU ali dentro E depois vai acertando Com o dedo Então finalmente Depois de muita Cola PU Vocês podem ver Tem PU Até desechega Fica um pouco sujinho Assim gente Mas não tem jeito A cola PU É uma cola Então ela cola Muito rápido E ela espalha Muito rápido Também Então Fica um pouco sujinho Assim Mas não tem problema Isso aqui fica em cima O importante É tá bem instalado E parece que tá Bem instaladinho Como eu tava mostrando Aqui pra vocês Todas aquelas partes Que ficaram mais altas Foram preenchidas Com cola PU Não é isso? Exatamente Tá em dedo Cheio de PU Mas faz parte E bom Agora Vamos ver amanhã Como o dia estiver Maiado Como que vai ficar aqui Bom galera O dia amanheceu Viemos aqui olhar O princípio Tudo direitinho Vou aproveitar Que tá seca Vou abrir aqui Pra ver Nota 10 Vamos ver A outra aqui Nota 10 Vamos ver lá em cima Agora Aqui em cima Galera Parece que tá Tudo certinho Olhando assim Aparentemente Não tem Nenhum buraquinho Aqui ó Tá bem colado Pra vocês verem Como é que fica Aberto Vou mostrar agora Mais de perto Como a gente Já falou pra vocês O importante é Que não fique Nenhum buraquinho Não importa Muita estética Aqui de cima Porque Ninguém vai ver Então O princípio Tudo certo Espero que as Parabóias Estejam funcionando Aí agora A gente vai fazer O revestimento Do teto Vai fazer O isolamento Térmico Do teto Vai terminar De passar O que tiver De passar De conduíte Aí a gente Vai fazer Todo o acabamento Ali bonitinho Em volta Pra encaixar A moldura E ficar Show de bola E ficar Tchau, tchau.